Olá rapaziada, estou mostrando aqui o item comprado pelo Marcelo, da cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele fechou a compra pelo Mercado Livre, pagamento via Mercado Pago e optou pelo envio, pelo sistema de frete mais em conta do Mercado Envios. Trata-se de um diferencial completo em aço, alói, para automodelo, escalão por 5 barja. O produto é novo, original, completo, montado, lacrado, verificado e pronto para uso. É só instalar o seu automodelo e correr para o braço. Vamos virar um pouquinho a peça aqui. Você pode observar pelos detalhes que se trata. De um produto novíssimo. Nós só trabalhamos com produtos novos. Ele é completo, vai prontinho, montado, lacrado. Você vê que ele tem os dois rolamentos, um de cada lado. Ok? Vamos virar mais um pouquinho aqui. 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 É isso aí pessoal, diferencial completo em aço, alói, para automodelo escala 1x5 bar já, compatível com Rovan, HPI ou similares. Valeu! Pedics Comercial, um grande abraço! Pedics Comercial, um grande abraço!